Mas então, Fabio, é que não descarta um dia, não tô falando nessa próxima lição, mas um dia uma candidatura até da família Eckert contigo. Não, 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 não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor, naquilo que tu vai fazer. É verdade. Tu pode ser um motorista, tu pode ser um jornalista, um jornalista, um agricultor, mas tu tem que ser o melhor. No momento que estourou a bolsa, eu desci um andar, que ela tava num andar, ela tava num andar de cima, a Mariana ganhando no Mãe de Deus, e o pai tava no segundo, no andar de baixo. Eu desci o pai em coma, eu expliquei a situação pra enfermeira, ela deixou entrar na UTI e peguei na mão e disse pro pai a promessa que a gente tinha feito. Se meu pai escapasse, ia ser Maria. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. Hoje, nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa.